Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Planalto, aqui na avenida Porto Alegre, para mostrar para você que está em casa a realidade da rua e a situação que ela se encontra. Essa é uma reclamação de um dos moradores aqui desta avenida, que de acordo com eles a rua está em péssimas condições, como vocês vão acompanhar nas imagens. A avenida está assim, cheio de valas, cheio de buracos, enfim, trazendo transtorno para quem mora por aqui. Quando chove, a situação fica ainda pior e a reivindicação dos moradores, que apesar de não quererem se aparecer, até mesmo falar com a nossa equipe de reportagem, mesmo assim eles estão reivindicando e cobrando da administração municipal, Secretaria de Obras, que seja feita uma recuperação aqui na avenida. Porque a situação que se encontra hoje acaba trazendo transtorno para quem passa por aqui, de veículo, de motocicleta, ainda a pé, ainda é possível se transitar mais tranquilamente por aqui. Mas de motocicleta ou de veículo, tem que andar se desviando dos buracos, caindo em buracos, pode acarretar em prejuízos no veículo, na motocicleta. Porém, é uma reivindicação dos moradores para que a Secretaria de Obras passe por aqui, porque de acordo com eles foi feito um serviço paliativo entre outras ruas, e esse trecho aqui ficou sem mexer. Eles estão reivindicando e cobrando que eles também não fiquem esquecidos, mas que realmente a Secretaria Municipal de Obras dê essa atenção para eles e recupere aqui a avenida Porto Alegre, no bairro Planalto. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.